Mesmo no verão, com as altas temperaturas, é difícil resistir a um bom cafezinho. Uma pesquisa nacional, inclusive, apontou que 97% dos brasileiros consomem café ao acordar. Acordou, já está lá tomando cafezinho. Eu, com certeza, sou uma dessas pessoas, como eu contei para vocês. E pelo que eu fiquei sabendo, Isabela Mota também toma aquele cafezinho quando acorda. Isa, boa tarde. Eu fiquei sabendo também que você está com várias curiosidades aí para a gente. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao ver mais. O que você está aprontando por aí? Mica, não tem como ficar sem aquele cafezinho logo quando acorda, né? Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Quente, frio, com leite, amargo ou aquele bem docinho. Existem várias formas de consumir o café e ele sempre está presente na rotina dos brasileiros. Afinal, quem não gosta de tomar aquele cafezinho logo quando acorda, não é mesmo? E como domingo é dia do café, nós estamos aqui na padaria Artesã, que fica no bairro América para saber as curiosidades e quais cafés eles oferecem. Mas para falar sobre isso, eu estou aqui com o Sérgio Mazur. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde. Boa tarde, decretador. É verdade que existem formas diferentes de preparar o café que interfere no sabor? Sim, a gente tem os diversos métodos de extração, certo? Então, cada método de extração nos permite extrair uma característica diferente desse grão tão apreciado. E quais tipos que existem? Hoje tem uma diversidade. Se fosse para mim falar para a tia aqui, são mais de 10, certo? Cada lugar se aprecia mais, né? Então, a gente utiliza os mais comuns aqui, que é a extração através do café expresso pela máquina. E o café coado, que são os mais tradicionais utilizados, certo? O café expresso tem o café coado. O que muda entre eles, Sérgio? A característica e estrutura de corpo do café. Quando a gente trabalha com o café coado, ele é um café que tem um pouco mais de amargor, certo? E quando você trabalha com o café expresso, vai perceber que é um café que é mais encorpado. E ele extrai mais a parte dos óleos essenciais, a parte aromática do grão, né? Que ele dá muito mais sabor. Ele não extrai tanto a cafeína quanto no coado. E bastante a parte que muitos apreciam, que é a parte saborosa mesmo. E esse daqui que a Michelle está preparando pra gente, o que ela está fazendo? E tem alguma técnica que muda pro pessoal de casa, geralmente quando eles preparam aquele cafézinho coado? É a mesma coisa ou não é, Sérgio? Bom, ela vai extrair aqui pra nós um café expresso, certo? Obviamente ela tem uma máquina de uso profissional aqui, que muitas vezes as pessoas não têm em casa, né? Mas tem dicas que funcionam tanto na máquina quanto no método caseiro, que é a temperatura da água, né? Então quando eu utilizo uma água muito quente, eu queimo sim o café, certo? Com isso eu extraio muito o amargor dele. A temperatura ideal de trabalho é de 90, entre 86 e 94 graus, certo? É onde automaticamente eu consigo extrair o que tem de melhor no grão. Se eu levo a uma temperatura acima disso, eu vou estar assim, extraindo muita parte da cafeína e muito amargor. E se eu for preparar esse café em casa, então, eu não posso deixar a água ferver? Porque queimaria o grão, é isso? Exatamente. O ideal é que você tivesse uma temperatura próxima de 90, né? Se você chega a uma temperatura, como você falou, que ferveu, que chegou a 100 graus, sim, eu vou estar queimando esse grão, certo? E aí automaticamente eu vou estar extraindo desse grão muita cafeína e muito amargor, que a característica da cafeína no café é o amargor. E esse daqui é o café estresso, então? Exatamente. Esse foi preparado especial para você, no caso, né? É um café estresso, vai perceber que ele tem uma crema em cima, né? Essa crema é a parte meio amarronzada ali, que é a parte onde estão os óleos essenciais e toda a parte do aroma e do sabor. No café coado, você não vai conseguir extrair essas características. O método de extração, no caso, é uma outra proposta daí, certo? Vai perceber que aqui tem um café mais encorpado. E além do café expresso, quais outros vocês oferecem aqui na padaria? A gente oferece hoje na padaria o café expresso e o café coado, certo? Então aí a gente tem as variações de, como você falou, coado preto, coado com leite, certo? Alguns com menos leite, outros mais, né? E aí a gente tem também a opção do caputino, que é onde se adiciona o cacau e um pouquinho de canela, que dá um sabor especial. Eu vi que ficou um desenho ali em cima do café, né? Como que faz isso? Eu já tentei fazer em casa, mas não deu muito certo. Muito bem. Vou passar a dica para a Michelle ali, é ela que é a nossa artista, né? E aí ela vai dar o que automaticamente ela reproduziu. E me conta, esse formato em coração, como que você fez? Oi, boa tarde, então. Tudo são técnicas, né? São práticas e... E assim, para conseguir fazer um desenho, o segredo é a vaporização do leite. Se o leite ou a crema do café não estiver certa, nada vai sair certo. A crema do café precisa estar ok, tipo, o tempo e gramagem precisa estar certa e a vaporização do leite também. Se sair um leite fervido, ele não dá a consistência certa. Ele vai ficar aguado, vai sair embolhado, vai sair toda a aparência no café e vai acabar causando o quê? Vai aparecer uma aparência de um leite colhado. E se ele estiver já no tempo certo, temperatura certa, aí ele vai sair essa cremazinha que ele fica, que parece quase um creme de leite. Aí ele vai conseguir fazer o desenho. Mas também tem o quê? A prática. A inclinação da xícara é necessária. Quanto mais longe você joga o leite, mais ele espalha, ele cria uma densidade abaixo do café. Quanto mais perto, mais branco e mais denso ele vai ficar. E você vai inclinando junto e vai puxando junto. E daí ele vai formar o desenho. Eu não sei se você já viu, mas o pessoal de casa, em vários vídeos do TikTok, já tentaram fazer. Eles colocam aquela forma em formato de coração, por exemplo, e jogam o leite, mas não é bem assim, né? Não, não dá certo não. A não ser que coloque em cima e coloque um pozinho de cacau por cima. Aí dali é certo, mas com leite sem pensar, não dá certo não. Obrigada, Ami. Sérgio, então, para finalizar a nossa participação, é verdade que no Dia do Café tem café em dobro aqui para o pessoal? Exatamente. Então, eu queria deixar um convite aí a todos os espectadores, né? No domingo é dia do café e a padaria vai estar oferecendo, então, para todos os clientes e todos os nossos visitantes, café em dobro. Então, venha até a artesana no domingo tomar um café, saborear uma cuca conosco aqui. Muito obrigada, Sérgio Mica. Eu sei que era para você estar aqui, então, olha só, antes de encerrar a participação, vou encerrar experimentando esse cafezinho delicioso. E claro que a gente pode vir combinar de tomar aqui um dia, porque eu sei que você gosta. Levada! Que levada ali, me deixando com vontade, tomando café. Isa, que delícia deve estar esse café. Deixa eu só te interromper, porque você não falou qual café que você gosta mais. Conta para mim. Eu gosto do café expresso, aquele bem forte, sabe? Que chega a arder a alma e não coloco nada de açúcar. E você? Corajosa. Ó, Isa, vou deixar você tomar o seu café à vontade aí e comer alguma coisa. Mas assim, nosso entrevistado falou em cuca, falou em café. Se você quiser trazer para cá, como eu não pude ir até a padaria, fique à vontade. Vai ser muito bem recebido por aqui, tá bom? Um beijo para você.